Oi gente, tudo bem? Vim aqui mostrar mais uma caixinha da felicidade que chegou. Então chegou mais umas suculentas aqui em casa, eu comprei na Shopee. Eu comprei no dia 24 de janeiro, ela foi enviada dia 25 de janeiro e chegou hoje dia 1º de fevereiro. São 7 dias então que eu levou para chegar e eu vou abrir agora para ver como elas estão. Estou morrendo de curiosidade. A caixinha bem direitinho, a senha amassada. Logo que abre tem um papelzinho aqui, eu vou ler, peraí. Olá, chegamos. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí se vocês quiserem dar um pause aqui no vídeo, tá? Pause aí para poder ler. Então vamos tirar as plantinhas. Mais nada. Ai que legal, já vem até um palitinho com o nome. Então gente, aqui tem a Paquiveria Powder Puff, Graptoveria Milky Way. Fiquei sabendo essa semana que uma moça me falou que eu já tenho essa, comprei outra. Equiveria Cubic Frost. Essa não veio o nome, tá? Eu vou ver direitinho qual é essa aqui. Gente, descobri que eu comprei só três. Então ela me enviou um brinde. Vou deixar o brinde por último, porque eu já estou até curiosa para saber quem é esse brinde aqui. Então assim, gente. Vou colocá-las aqui do ladinho. Elas vieram muito bem embaladas, mas antes de elogiar o vendedor eu vou abrir e ver como elas estão. De qualquer forma, gente, o link vai estar aí na descrição, tá? Então é só vocês rolar aí para baixo que vai estar aí o link. Eu vou abrir essa aqui então. É a Powder Puff. Eu sempre falei Power Puff. Agora que eu fiquei sabendo que é Powder Puff. Vou deixar aqui do ladinho. Essa daqui eu acho ela muito linda. Não sei como ela é pequena, né? Mas grande ela é muito linda. Ela veio bem grande, ó, até. Eu digo grande, gente. As pessoas estão acostumadas a receber as suculentas desse tamanho, tá? Eu aqui andei comprando umas suculentas minúsculas. E aí, para mim, isso daqui é enorme, né? Mas achei muito bonita. Ela está desidratada, ó. Mas eu vou colocar ela para hidratar. Vai ficar tudo bem. E vou tirar umas folhinhas, né? Para garantir que vai dar tudo certo. Então eu vou colocar aqui do ladinho. Próxima é a Milky Way. Essa daqui do meu vídeo anterior é a que está na capa do vídeo. Eu não sabia o nome dela, tá? E aí uma moça me falou que é a Milky Way. Mas eu já tinha comprado, estava esperando chegar. Então, eu não posso reclamar. Olha, gente. Essa é a Milky Way, então. Também está bem desidratada. Tem duas mudinhas aqui que estão já caindo. Tinha essas folhinhas que estão secas. Deu uma semana de viagem, tá, gente? Dentro de uma caixinha, né? É normal isso acontecer. E essa é a Kubik Frost. Essa aqui eu estava louca para ter. Na verdade, gente, eu nem vou dizer isso. Porque todas as que a gente adquire, a gente estava louca para ter. Se tu não tem ainda, tu quer ter. Então, claro que tem aquelas que a gente gosta mais. Outras menos. Caiu uma folhinha. Vamos ver como ela está. Outra folhinha. Olha, gente. Uma semana, né? A gente entende que isso acontece. Então, vamos colocar para hidratar e ver como vai ficar depois. Ela é muito bonita, né? Grande, então, ela é maravilhosa. Ela deu até uma estioladinha, ó, gente. Se for ver aqui na ponta, ó. Uma semana, elas já ficam eufóricas. Eu vou separar aqui essas folhinhas. E agora, o meu brinde, né, gente? Eu já estava abrindo antes, gente, ó. Só que eu não cheguei a abrir todo, tá? É que eu peguei esse saquinho e fui abrir. E daí que eu me lembrei que esse aqui era o brinde. E eu quero deixar por último. Eu estou bem nervosa, porque eu estou louca para saber qual é o brinde. Se eu já tenho, não tenho. Então, legal quando a gente ganha um brinde que a gente não tem ainda, né? Vamos ver. Eu acho que é duas plantas, gente. É duas diferentes. Eu acho que é três... Ai, gente. Eu acho que é três plantinhas diferentes. Olha, gente. Vou mostrar direitinho aí para vocês. Gente, se vocês souberem o nome, já escreve aí para mim. Ó. Esta. Desculpa o barulho aí, tá, gente? Meu marido está cortando a grama. Esta. E essa aqui, ó. Ó, como ela é. Amei demais, demais, demais. Nossa. Eu vou colocar os precinhos aí de cada uma, tá, gente? E ainda ganhei três brindes maravilhosos. Amei demais. Demais. Nossa, estou muito feliz. Olha. Foi mais ou menos assim as compras que eu fiz esses dias. Então, o pessoal até falou que... Eram muito pequenininhas. Ai, que... Eu estou tão feliz, gente. Ai, já veio as que a gente quer e ainda veio mais brindezinho, né? Amei. Vou colocar todas elas para hidratar. E depois eu já vou plantar elas, tá? Então, na sequência do vídeo aí, eu vou mostrando para vocês o que eu vou fazendo. Agora é quatro e quinze. O carteiro acabou de chegar e eu já fui abrir para elas respirarem. Então, ele deve ter chegado agora, umas dez para as quatro, mais ou menos. E eu vou deixá-las hidratando até umas oito horas da noite. E daí eu volto aqui para gravar com vocês, tá? Três brindes e já dá para pedir música, né? Nossa, estou muito feliz. Esse aqui é um cachepô, tá? Ele não é furado. Então, eu vou colocar aqui as maiorzinhas. Vou colocar aqui para mostrar para vocês. Vou colocar essa junto. Acho que vou colocar as três aqui, gente. Acho que vai dar. Tá aí uma, segura a outra. Assim. Lindas. Então, eu vou deixar assim, ó, gente. Uma mais linda que a outra. Essa daqui vai ficar assim. E as pequenas eu vou colocar nos copinhos aqui. Copinhos de cafezinho. Eu já mostrei para vocês outras vezes, né? Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui na parte de fora da minha janela, tá, gente? Que ali tem sombra e está um ventinho bom. Então, para elas já pegarem um arzinho e ir se hidratando. Mais tarde, daí, eu recolho elas e vou plantar. Então, na sequência do vídeo aí, agora, eu já vou mostrar para vocês, tá? Bom, gente, então, assim, ó, deixei minhas plantinhas na água. Eu ia deixar até a noite. Acabei não conseguindo fazer a noite. Hoje de manhã eu já ia arrumar elas. E também não consegui. Agora é 5h25, então eu deixei aí por 25 horas dentro da água. Vou retirá-las aqui e vou arrumá-las nos vazinhos. Vou mostrar para vocês, tá? E aí, gente, eu já vou mostrar para vocês a tesoura, tá? Eu vou cortar elas aqui e já vou mostrar se funciona essa tesoura ou não do vídeo que eu fiz ontem. Aí vocês já veem aí se ela é boa ou não. O que eu acho legal dessa tesoura, gente, é assim, ó. Tu tem o vazinho e tu quer cortar uma plantinha lá no meio, ó. Tu consegue colocar ela lá por dentro aqui da planta, tá? Vamos ver se é assim mesmo. Então, eu vou pegar a primeira aqui. Vou pegar aqui a Milky Way, ó. Elas agora estão bem hidratadas, né? E uma coisa, gente, que eu vou fazer. Essa daqui eu vou deixar algumas folhas embaixo. Vou plantar essa raiz com folha, tá? Porque eu andei plantando umas raízes sem folhas e acabou não nascendo. Mas então eu vou só retirar aqui, ó. Vou tirar essa folhinha aqui. Ó, tirei essas folhinhas. E vou cortar logo acima dessas aqui, tá? Aqui, ó. E agora vamos ver se funciona essa tesoura. Nossa, gente. Ela cortou muito fácil. Eu até achei que não tinha cortado. Ó. Olha, gente. Ela cortou bem facilzinho, tá? Então, essa partezinha aqui eu vou plantar aqui no outro vazinho. E essa daqui eu vou plantar só a cabeça dela aqui. Vou retirar mais uma folhinha aqui e essa outra aqui do lado. Pra ter um caulezinho bem bonitinho pra colocar ali. Ela ficou assim, então. Vou deixar aqui do ladinho, tá? Então, já vou plantar ela aqui pra vocês verem. Então, é só eu vou fazer um buraquinho aqui e colocar ela. Não vou deixar secar, não vou passar nada. Só isso aqui mesmo. E as folhinhas eu vou colocá-las todas aqui com a mamãe. Porque aí, pelo menos, eu sei o que é. Quando ir nascendo, daí eu vou arrumando. Ou eu coloco num vaso maior depois todo mundo junto. Essa milkway, eu já tenho um vazinho com ela. Só que eu não sabia, né, que era milkway. Uma moça aí do canal me falou que a que eu tinha já era milkway. Eu comprei porque achei que não tinha ainda, ó. Então, essa aqui ficou assim. Depois eu vou molhar, tá? E depois eu vou plantar os caulezinhos. Então, vamos pra próxima. Vou pegar a cubic frost. Essa aqui, gente, eu vou tirar as folhas aqui do meio. Que não adianta eu poderia plantar ela assim, esperar ela vir bonita. Pra depois cortar. Mas não vou. Vou cortar. Ó, gente. Cortar bem aqui embaixo. Pronto. Ó, deixei três folhinhas aqui no caule. O caule eu vou plantar dessa forma, tá, gente? Eu não vou cortar ele, vou deixar assim mesmo. E essa aqui que é a cabeça. Vou tirar mais uma folha aqui. Vou plantar aqui, gente, ó. Assim. Eu quero que ela venha bem bonita. Sem estiolamento. Que fofinha, né, gente? Olha só. Muito linda ela. Vou colocar as folhinhas dela aqui também. Quando começarem a nascer, eu retiro daqui. Então, isso aqui pode me garantir que eu não vá perder a minha planta, né? Se por acaso ela não sobreviver, alguma dessas folhinhas vai nascer. Pronto. Então, ficou assim. Depois eu vou tirar fotinho de cada uma, tá? Pra gente fazer uma comparação daqui a um tempo. Agora eu vou plantar, gente, a Powder Puff. E eu vou, então, retirar aqui umas folhinhas. Retirar aqui do meio, ó. Ó. Vou cortar aqui. Pronto, ó. Ficaram, então, duas folhinhas pra raizinha. E essa parte aqui, eu vou tirar mais umas folhinhas aqui pra criar um caulo embaixo, ó. Será que é assim? Ou eu tiro mais duas? Vou tirar mais uma aqui. Ó. Ficou um caulezinho de um centímetro, mais ou menos. Gente, ela veio com coxonilha. Ontem eu já tirei uma coxonilha dela. Ali tem outra, ó. Jesus. As minhas plantas ainda não tiveram coxonilha nenhuma, gente. Ontem eu retirei uma, e aí eu não sabia se era mesmo. Aí eu coloquei no meu dedo e coloquei álcool. E ficou preta. Ali, ó. Bom, vou colocar essa coxonilha aqui do ladinho. Depois eu vou cuidar dela. Vou dar uma olhada aqui e ver se não tem mais nada. Olha, gente. Eu vou pegar um álcool lá e vou jogar aqui no meio, tá? Pra se tiver alguma ali, por aquelas frestinhas. Como é muito clarinho, eu não consigo ver. Vou plantá-la aqui e vou já dar uma espirrada de álcool aqui. Que dizem que o bom é um álcool isopropílico, né? O álcool que eu tenho ali é um álcool bem bom. Não chega a ser isopropílico, mas ele é um álcool bem forte. Vou lá pegar. Ó, gente. É esse álcool aqui da Gimo, ó. Ele é um álcool 70% da Gimo. E é spray. Bem mais fácil, né? Tomara que não mate a minha planta, né, gente? As folhinhas eu vou colocar aqui. Eu vou dando uma olhada, né? Porque não adianta tirar da planta e colocar a folha cheia de coxonilha ali, né? Nessa folha aqui dá pra ver ali, ó. Tá vendo? Não sei que bicho é esse, mas é um bicho. Não sei se é coxonilha. Vamos ver se ela vai pretear. Se eu vou botar fora. Bom, gente. Está aqui ela plantadinha. Depois eu já vou molhar ela. Aí o caule eu vou plantar depois em outro vasinho lá. Agora vamos aos meus brindes. Meus três brindes. Coisa mais linda. Aqui. Vou plantar um em cada vasinho também. E aí, gente? Tu conhece? Sabe qual é o nome dessa querida aqui? Ou esta? Ou essa aqui, ó. Vou plantar primeiro essa daqui. Já vou dar uma olhada nela. Ver se ela não está com nada de coxonilha. Acho que não. Veio duas mudinhas, ó. Vou separar elas, ó. E vou plantar. Pronto, ó, gente. Vou deixar ela do ladinho. Vou plantar essa aqui agora. Essa eu vou tirar essa folha aqui que está bem judiadinha. Vou botar aqui. Cortar aqui. Pronto. Vou plantar o caulezinho. Vou tirar mais duas folhinhas aqui, ó. E vou plantar ela aqui. E esse caulezinho também. Ficou assim. Agora essa outra aqui. Vou deixar as duas folhinhas de baixo. Vou tirar essa aqui. Essa também. E essa outra aqui. E vou cortar. Pronto. Vou plantar agora essa parte aqui. Desculpem aí o barulho dos cachorros, tá, gente? Pronto. Acho que eu vou tirar mais uma, gente. Mas pelo menos ela vai ter mais caulezinho pra enterrar. Como ela já é pequenininha mesmo, né? Não importa se vai ficar mais pequena ainda. Ela já era pequena, né? Então, eu já voltei que esperar ela crescer. E ela ficou assim. E depois a gente vai ver quem será ela. Gente, não sei se vocês lembram aí do vídeo que eu fiz ensinando a fazer as plaquinhas pra identificação. Ó. Então, eu fiz todas essas plaquinhas aqui. Eu ainda vou identificar todas as minhas suculentas. Quero saber o nome delas pra colocar. Então, de algumas eu já sei. E eu vou gravar um vídeo colocando nas que eu já sei, tá? E assim fica melhor. Porque daí eu posso separar as que eu ainda não sei. E vocês poderem me ajudar aí a identificar elas, né? Então, aqui eu vou colocar o nome dessas três que eu já sei. Aquelas lá, eu vou deixá-las crescerem pra depois vocês poderem me ajudar aí com o nome delas, tá? Ó, gente. Então, já coloquei elas com o nomezinho aqui. Ficou assim. Tá? Essa aqui é a Cubic Frost. Milky Way. Powderpuff. Esse daqui é o meu brinde, outro brinde, mais um brinde. Nossa, eu tô me sentindo, né, gente? Com três brindes. Bom, gente. Então, é assim que elas ficaram. Vou plantar agora as raízes e já volto com elas plantadinhas pra mostrar como ficou, tá? Essa aqui é a Cubic Frost. Powderpuff e Milky Way. Então, eu plantei elas aqui. Eu já tinha várias folhinhas plantadas nesse vaso. E mais essas duas mudinhas aqui. Essa daqui é a Campfire. Essa aqui eu não sei quem é. Olha que lindinha. Ela é muito linda, gente, mas eu não me lembro quem ela é. Várias folhinhas que eu tenho jogado aqui também que eu não sei de quem é. Todas eu preciso esperar crescer. Essa aqui eu sei que é da Black Prince. As outras eu não sei. Eu vou aproveitar, gente, os palitinhos aqui que a vendedora me enviou com os nomezinhos. E vou colocar aqui do lado delas pra saber quem é. Fica mais fácil, né? Eu não gosto desses palitinhos porque depois pode acabar estragando, né? E o plástico, ele já dura mais tempo. Vou colocar todas assim, ó, viradinho pra frente. Depois eu vou colocar ela nessa posição daí todos os palitinhos estão pra frente. Lá estão as seis plantadinhas. Aqui é o corpinho delas. Ficaram assim. Então, gente, uma coisa que eu tenho pra dizer aqui. Amei essa tesoura, gente. Adorei demais. Eu estava cortando com uma faquinha. Essa faquinha aqui, que também é muito boa pra cortar, tá? Eu acho que ela serve mais pra caulezinhos mais grossos. E também tem um corte muito bom. Essa aqui eu gostei demais. Ela corta muito fácil e corta super bem. Então, recomendo tu comprar aí. Pega o link que eu vou deixar aqui embaixo, gente. E salva e vai atualizando, tá? Porque eu vi que hoje ela tá uns 30 reais, mais ou menos. Eu paguei um pouquinho menos de 30. Então, eu não me lembro, não me recordo bem quanto foi. Foi 20 e poucos reais, tá? Hoje eu vi que ela tá 30, 30 e poucos. Então, eu me lembro agora. Mas, todo dia dá uma olhadinha. Quando ela baixar o preço, tu pega. Porque é muito boa. Pode ser que ela dê pra cortar até outras plantas também, né? Mas, se tu quer só pra suculenta, eu recomendo. Ó, gente. Eu já coloquei elas aqui na rua. Aqui na minha janela, ó. Tem uma bancadinha aqui. Então, aqui pega menos. Sol direto. Coloquei elas aqui, ó. E logo eu vou mostrar pra vocês como elas vão ficar, tá? Vou mostrar aqui em cima como elas estão. Coloquei ontem. Hoje elas estão pegando o primeiro solzinho. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.